Fala, queridos alunos, tudo bem? Bom, eu vou dar continuidade ao tema interceptação. Bom, interceptação, a gente viu num vídeo anterior, que é quando a gente corta a comunicação de uma peça adversária com uma casa específica, que seria benéfica pra gente. E ela, assim, sabe da importância dessa casa pra gente, então ela tá protegendo essa casa. Mas eu vou lá e corto essa comunicação. E ainda pior, se ela tentar tirar a minha peça que tá cortando a comunicação, ela vai se atrapalhar. Vamos ver esse exemplo agora. Fico um pouco confuso, mas vamos ver esse exemplo. Joga mais prazer. Imagina que a Dama Negra não exista no tabuleiro. Se ela não existisse no tabuleiro, vamos ver a posição do rei adversário e vamos ver as minhas peças que estão atacando a casa do rei adversário. Você já deve estar tendo uma noção de como que dá pra dar o checkmate. Mas, se a Dama Negra não existir nesse tabuleiro, você conseguiria dar o checkmate. Você consegue responder isso? Você consegue na sua cabeça ver isso? Se você conseguir ver isso, você vai conseguir entender qual é o tipo de interceptação que você tem que fazer. Então vamos lá. Pausa o vídeo. Imagina que a Dama não está no tabuleiro. Dama Negra não está no tabuleiro. E você vai conseguir dar o checkmate agora. Numa jogada. Tá. Aí você volta a Dama e vê. Poxa, ela vai me atrapalhar. Ok, que é o recurso do adversário. Mas eu tenho como atrapalhar ela. O que você vai lá pra fazer? Pausa o vídeo. De 5 a 10 minutos. Para. Pensa. Se você tiver um tabuleiro, cara, minta um tabuleiro que é melhor. Melhor pra sua visão. Tá? Não tem? Vamos fazer aqui. Tá? E ah, não tem um tabuleiro pra treinar, Fábio. Na descrição do vídeo, tem três sites muito importantes que você consegue jogar e editar tabuleiro. Já ensinei alguns vídeos atrás como entrar em sites, editar tabuleiro, tabuleiro em cá. Então, desculpa, não tem. Vamos lá. Dá uma olhadinha. Pensa. De 5 a 10 minutos. Vou dar uma... Vou te dar uma... Deixa eu dar uma... Você deve ter... Despausado o vídeo e entendido que se a Dama não tivesse no jogo, a Dama dele não tivesse em G5, você conseguiria dar checkmate aqui, ó, em G7. Com a Dama. Mas eu tenho uma Dama negra. Vamos lá. Bispo protege a Dama que pode ir em G7, atacando o rei. O rei não pode capturar porque ele tá protegido pelo Bispo. E não consegue fugir. Porque já era. A Dama ali vai acabar com todas as suas casas. Mas o recurso que ele tem é Dama voltando e protegendo essa casa, sendo G7. Então eu preciso fazer uma interceptação entre G5, G6 e G7. Ou seja, alguém tem que parar em G6 pra poder cortar essa comunicação. E eu vou jogar a torre. Por quê? Porque a torre já tá protegida pelo peão. Olha só. O peão de F5 foi fundamental pra que a gente fizesse esse tipo de lance. Porque ele dá apoio, lembra das casas de apoio, ele dá apoio à torre que tá indo pra G6. Só pra quem não lembra, casa de apoio é o seguinte, tá? Aqui é a zona de defesa das negras. Metade tá podendo destinar as negras. Quando uma peça das brancas invade as zonas de defesa, ela começa a atacar casas das zonas de defesa das negras. Uma vez atacando casas das zonas de defesa das negras, ela vai... Essas casas que são atacadas são chamadas de pontos de apoio pras nossas espécies, por exemplo, todas brancas, para as minhas espécies de brancas ficarem ali. Porque elas vão estar protegidas. E se alguém capturar, ela captura. Então vira ponto de apoio. Isso aqui é um ponto de apoio. Pronto. A dama se capturar, o engraçado que o melhor lance para as minhas espécies é a dama capturando. Por quê? Porque se o peão captura, eu dou checkmate. Como é que a dama vem? Se o outro peão captar, mas o outro peão captura. Se o outro peão captura, eu dou checkmate. Porque não tem mais comunicação de E5 para G7. Se avança o peão, perde dama. E nem pode capturar minha torre. Porque se captura minha torre, ué, não tem mais ninguém para o DG7? Checkmate. Então, o melhor lance nessa posição será a dama capturando a sua torre. E você captura a dama. E ele nem pode capturar seu peão. Porque se captura, cai no meio, mas nem de novo. Captura o peão, toma checkmate. Captura o peão, toma checkmate. ele vai ter que se obrigar a lançar uma casa para frente. Você captura, ele captura você ou não, mas obviamente o melhor lance dele é capturar você. E aí, para aí. Fala, como é que eu ganho isso aí? São outros 500. A gente vai ver isso mais lá para frente. Mas você ficou com a posição mais favorável para você. Agora você tem que saber ganhar isso. Obviamente, é a parte mais complexa do xadrez é terminar o jogo. Você consegue, é onde você tem que ter um raciocínio mais puro. mais preciso, porque senão não é meu. Eu já vi a gente virar a partir daqui. Nossa, é uma decisão. Vamos para o exemplo. Vamos para o exemplo. Jogam as brancas. Se você olhar, lá no exemplo de Amos e Horas, teve uma parte de promoção do peão. Olha só, dois peões próximos para promover. Um está na casa C7 e o outro está na casa A7. Porém, há o recurso do adversário. Qual que é o recurso do adversário? Se o peão de C7 promover em C8, o bispo das negras que está em F5 captura. Se ocorrer a promoção, ele captura. Ok. Beleza. E se o peão de E7 promover para E8, a torre de E5 captura. Pesado. Então, a torre captura aqui em A8 e o bispo captura em C8. O primeiro vídeo de interceptação vai facilitar a vida de vocês. Jogam as brancas e com elas resolvam esse problema. vou tomar o meu último gole de água e vou te dar só 5 minutos porque eu dei um bebe spoiler para vocês sobre a posição. 5 minutos para vocês entenderem aonde que vocês vão bloquear, interceptar e... Acabou. Vamos ver. Obrigado, Lucas, Gabriel. Esse deve ter despausado o vídeo. E... Entendido que se colocar o cavalo na E6, ele simplesmente corta a comunicação com as casas E8 diretamente E8 diretamente em C8. E aí, ele vai decidir onde você vai promover. Se ele captura de torre, ele continua mantendo a conexão direta com E8 e com o pior de E7. Porém, ele corta a conexão C8. Eu já promovo dando cheque. Aqui tem lembroso. Põe no cheque, sai, bota outro para dar cheque. Põe no outro para promover. E aí, meu amigo, vai ficar muito pesado. Ele vai trocar uma torre na outra. Se você vai ganhar ou não, só o outro de 500. Vai estar mais padrado a ganhar. Certo? Beleza. E se ele captura, Fábio, de bispo? Ele restabelece a comunicação com o C8, mas ele interrompe a comunicação da coluna E, da torre, para a cumprião de E7, para a cumprião de E8, porque a torre está em A5. O bispo para o E6, agora é a vez das negras, das brancas, desculpa, mas vai ficar como promover. Se vão ganhar ou não, são outros 500. Mas ficou, mais escuro ficou. Bom, eu espero que esses dois exemplos tenham reforçado, vamos dizer assim, o tema de interceptação para vocês. Se você gostou, deixa um like, se não gostou, também deixa um like, comenta. E se inscreve, se você não é inscrito, se inscreve, você está vendo sempre, não se inscreve, isso ajuda muito. Se você está chegando agora, analisa o meu trabalho, se inscreve também. Se você gostar, se inscreve. Vai ser muito importante para a gente crescer, 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 e dar mais vídeos, mais vídeos, mais vídeos, mais vídeos, até mais gás. E assim por diante. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu.